Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Você vai ver o Kai. Eu tô um pouco alto. Vou baixar um pouco. Tá, esse aqui é mais um FD. Tá sendo debate. Agora baixei demais. Daninho da temporada. Negócio não. Daninho da temporada não. Episódio 20 de Kingdom. Esse episódio aqui, ele continua. O clímax maior da série, que é o último arco, provavelmente, que vão adaptar do mangá nessa temporada, que é o arco da batalha ali de Sui. A batalha de Sui é a batalha da Fortaleza, que é a garganta da capital. Eu não sei pronunciar o nome da capital. A capital de Tim. Eu só sei que aquilo é uma garganta. É tipo, dá acesso completo à estrutura governamental. Estrutura de poder, arquitetônica também, e militar da capital em si, de Tim. E é a última defesa, a última barreira defensiva. Tanto é que o próprio rei se arremessou para o campo de batalha para defender esse tipo de portão de acesso à capital. Então, temos esse arco final. Esse arco final é o Cerco de Sui, que é uma última fortaleza. O Cerco do Iboco, né? Do exército de 40 mil homens. E da resistência dos civis. Cerco de 30 mil civis, mais uns picadinhos de militar ali que estão dentro da fortaleza, aguentando o tranco. E aqui mostra as batalhas de verdade. E mostra também a aplicação das estratégias de defesa da muralha e defesa do... do avanço do inimigo, né? Do avanço dos tropos do Iboco em todas as frentes. Na frente leste, sul... Leste... não. Leste, oeste, sul e norte. E é isso que acontece nesse episódio. Enfim, o interessante desse episódio principalmente é ver os civis motivados e sobrevivendo, no sentido de se aniquilando, virando barreira de escudo humano e morrendo de fato. Eles são inaptos pra guerra. Não tem como. Eles são inaptos pra guerra e eles estão ali segurando as pontas do jeito que dá. O exército do Iboco é competente em aniquilar. Eles sobem a muralha, a muralha é baixa, tem escada, sobe com a escada e tal. E avança. E civis, eles estão ali de barreira humana sendo genocidados. Infelizmente. E daí tem o esquema de... Bom, eles terem que aguentar o trângulo do primeiro dia, né? O primeiro dia é muito importante porque ele define mais ou menos o ritmo da batalha, mais ou menos o equilíbrio de forças, né? E de fato eles aguentam o primeiro dia. Até o Iboco chega e fala nossa, esses civis eles conseguiram fazer algo interessante, né? Não subestimamos eles e não tem como subestimar mesmo. Eles de fato conseguiram resistir. E essa resistência é bem sucedida tanto pelo lado dos militares também que tem ali até um momento onde o Heki que é o cara que eu descobri o nome dele agora é o subcomandante da tropa do Feixi que é o cara da barbicha. O Heki, ele... ele tá ali com uma das paredes, né? Ele tem que controlar uma das muralhas. A Ten controla uma o Feixi controla uma e a outra é controlada pelo grande estrategista que foi enviado pelo grande diplomata braço direito estratégico do reino de Tim braço direito do rei que é o conselheiro que é aquele cara mais novão vou mostrar as imagens aqui talvez eu chegue nele ele tá aqui nas imagens mas é o conselheiro mais novo dentre os dois conselheiros tem o tiozão velhão que tá ali namorado junto com ele e tem o novão lá que é um trintão né? uns caras de trinta anos que é um conselheiro que tem ali o estrategista maior e alguma uma espécie de escola de estrategistas e alguns militares profissionais que ele envia no episódio anterior ele tinha enviado pra muralha então tem ali a Ten segurando as pontas do jeito que dá ela fez uma estratégia interessante com o Heki porque ela percebeu que o Heki não ia conseguir segurar a muralha por causa do vento isso é extremamente interessante as flechas do 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 pelotão da muralha do Heki acho que é muralha oeste eu não tenho certeza o leste ou oeste eu não lembro qual das duas ela tá contra o vento ou seja quando ela lança a flecha a flecha tem menos alcance ou seja a eficiência de defesa dessa muralha é prejudicada pelo tempo pelo vento e ao mesmo tempo fortalece as flechas do inimigo que estão a favor do vento ou seja enquanto a muralha do lado oposto tá em vantagem porque o vento tá a favor dela a muralha do Heki tá em desvantagem porque o vento tá contra ela as flechas não chegam onde devem chegar então é mais fácil de invadir a muralha então a invasão ela é mais massiva porque tem menos resistência da arquearia contra as pessoas que estão invadindo o que leva com que as tropas consigam ter mais quantidade ao cruzar nas escadas a muralha e é isso que eles fazem e eles de fato invadem e aí o Heki tá desesperado porque ele tá em desvantagem só que ele tinha feito um esquema já uma estratégia anterior com a Ten e a Ten já tinha indicado ó vou deixar com vocês os veteranos da tropa do General Sorridente lá eu não lembro o nome do general o general que morreu na batalha nas últimas batalhas contra o Liboco ali contra um grande general do reino de Zau ou sei lá qual a pronúncia né é que Zau tem duas pronúncias deixa eu pegar aqui que eu sempre esqueço de pegar Zau ou Cho enfim tinha morrido o grande general Sorridente da Armadura Dourada e os soldados dele os que ficaram pra trás ficaram sobre o comando da tropa do Feixi ou algo do gênero então o que que acontece acontece que os remanescentes ficaram ali na muralha do Heki controlando a situação são os mais veteranos são os caras que tão com sangue nos olhos porque eles perderam o general deles tão muito puto eles conseguiram de fato defender a muralha e a muralha que era mais fraca por causa do vento que é a muralha do Heki aguentou bem então essa muralha aguentou o trango a muralha do cara que é o estrategista que foi enviado ali tinha umas armas táticas de defesa de muralha que os outros não tinham isso aí já levou tipar esse cara conseguiu manter a circunstância manter a segurança por causa dessas armas táticas que é literalmente uma espécie de catapulta de porrete eleva um negócio com uma polia com uma corda uma polia um negócio de ferro e quando as escadas chegam na borda da muralha você joga essa porcaria pesada e vai destruindo todo o exército que está no caminho então você sobe ela de novo e desce ela de novo então fica uma guilhotina uma guilhotina catapulta pode dizer assim eu não sei o nome disso direito mas funciona muito bem para defender a muralha só que só ele tem essa tecnologia então só ele utiliza o resto das pessoas não utilizam aí na muralha do Feixi ele defende na mão na vada porrada e tudo bem e tem a tropa do Feixi que são os generais dele os subgenerais os comandantes de pelotão que são vários eu pus todos eles nas imagens aliás são vários comandantes de pelotão todos eles seguram as pontas no primeiro dia e tem a tropa da Tem que vai bem também obrigado conseguem também segurar tem ali uma galera que ela controla que são os civis que estão ali ela dá um pouco de suporte também para a tropa do Feixi e fica tudo em equilíbrio mas o macete do episódio e é o puta do sacanagem é a estratégia noturna do Niboku a estratégia noturna do Niboku é fazer terror psicológico e um blefe que a Tem fracassou essa era a guilhotina que eu estava falando a Tem fracassou com os dois pés ela acertou com os dois pés na estratégia do Reiki de fazer aquele esquema para a flecha e aquele esquema enfim ela sabia que eles estavam contra o vento fazer aquele esquema do exército do generoso redente que é esse da foto aliás defender essa muralha isso foi ótimo só que ela fracassou miseravelmente na parte noturna da estratégia que ela não ter previsto e além de não ter previsto ela ter caído que nem um pato nos gritos das tropas inimigas que ficaram fazendo terror sonoro para não deixar os caras encastelados em suí e dormir funcionou como uma luva e além disso o Niboku fez um esquema ele fez a divisão das tropas vou mandar 25% dos meus soldados desses 25% 10% taca a flecha ou faz um barulho não mais ou menos 25% acho que uns 12 13% taca a flecha uma galera ali fica defendendo ali com o escudo tá noite tá um breu ninguém enxerga nada e o resto fica gritando que nem maluco essa é a estratégia dele e vai à noite assim e o erro da Tem como general ou general não como estrategista chefe da fortaleza de suí é manter todo mundo acordado defendendo a muralha e tacando flecha nesses bando de barulhento bando de peão que tá ali é pouca gente mas que faz um grande estrago psicológico nela e nas tropas eles varam a noite inteira acordados muitos deles tacando flecha recebendo flecha também mas tacando flecha no inimigo não sabe se teve nenhum tipo de êxito porque tava um breu então tava tacando flecha a esmo perderam munição à toa e foi um gasto mesmo de munição enfraqueceram-se mentalmente e fisicamente porque vararam a noite enquanto as tropas do Liboco dormiam e aí o segundo dia de ataque é o segundo dia que vai aproveitar dessa fraqueza que foi uma fraqueza plantada no exército de não som caiu no exército de por algum motivo som caiu então no exército de sui né no exército de resistência e voltou então essa estratégia que a tem meio que leva um prejuízo destrói com o segundo dia de batalha até o momento ele estava aguentando o tranco no segundo dia de batalha meio que equilibrando as coisas mesmo cansados e exaustos e esse é o ponto central do negócio essa estratégia exauriu eles mentalmente mas eles ainda mantiveram alguma resiliência alguma moral e o segundo dia de batalha é o segundo dia onde os próprios generais começam a infiltrar a muralha e aí entra o protagonismo do Feixi e o protagonismo dos inimigos que eu não sei o nome que é o cara das duas espadas eu diria espadas árabes eu não sei espadas curvas e invade a muralha e começa a aniquilar ele é um cara muito muito rápido e ele começa a aniquilar todo mundo que está na frente dele os civis nem se fala porque são tudo porcaria não vão morrer mesmo mas ele mata dois eu acho que mata pelo menos um um outro não tenho certeza se morreu mas deve ter morrido também dois subcomandantes de pelotão do exército em particular do exército da tropa do Feixi que é aquela tropa a tropa é Feixi a tropa é Feixi ou do Shin esse cara aí morre que está na imagem e o anterior também morre que é um cara com uma sem cicatriz no rosto eu acho que eles morrem não tenho certeza mas eles são nocauteados estão fora de combate levam um pau do novo general o general das espadas curvas do exército da coalizão do exército do Liboco e aí tem o destaque do Feixi enfrentando ele o Feixi leva um pau o cara é muito rápido ele nem arranhou o cara agora tem agora sim o clímax o modo de se conseguir superar a dificuldade ter o grande heroísmo e vencer a batalha e é isso que vai ser o episódio 21 na veia não tem como não ser isso é o combate do Feixi segurando a muralha vingando os amigos que morreram defendendo o que pode ser defendido e o que tem que ser defendido porque se perder a muralha eles perdem o castelo se perder o castelo eles perdem a guerra não pode perder nenhuma das muralhas e é isso e aí o destaque fica ali na tropa do Feixi principalmente do Feixi ou do Shin chamando de Feixi porque a tropa é Feixi eu estou vacilando mas do Shin enfrentando esse cara que invadiu a muralha e também tem o coisa de a subgeneral dele ali também muito habilidosa também é estrategista tem invadido também e ela dá de cara com a Ten e ela quer bater na Ten ela quer derrubar a estrategista do exército que é a Ten no caso então o próximo episódio é o conflito da Ten que não é combatente é só estrategista contra essa general feminina aí do exército da coalizão da tropa do Liboku e esse cara que é o cara das duas espadas curvas contra o Chin ou Shin X que é o reino de Chin é com o C e o Shin é com o X e eu errei isso no artigo aliás uma vez defendendo ali a muralha também e o rei que por enquanto na dele e o estrategista lá do do conselheiro que foi enviado pelo conselheiro do rei Sei também tá na dele o rei Sei no caso é esse cara o Ei Sei e esse é o cara da espada das duas espadas então o central desse episódio é o conflito foi muito tenso o episódio mas foi muito bem desenvolvido fluiu muito bem eu acho que logicamente nas medidas críticas de Kingdom ele foi um bom episódio ele consegue manter a tensão a expectativa e o suspense e consegue surpreender apesar de ser uma animação bem travadona e bem econômica pode dizer assim com muita reutilização de close e cenário estático e blá 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 porque Kingdom é isso mesmo mas de um modo ou de outro eu gostei bastante desse episódio eu achei fenomenal o que o o Liboco fez de descansar 90% 80% do exército dele manter ali uma batalha noturna blefada para exaurir as forças dos defensores foi bacana e de fato exauriu as forças mesmo eles estão bem enfraquecidos e tem esse cara aqui que é o general de barba estranho do exército da coalizão que eu não sei qual a habilidade dele mas ele também é um oponente de respeito é uma das quatro protagonistas que tem dois agios da coalizão agora que é o Liboco ele e os dois mocinhos ali a menina e o cara das espadas curvas são os protagonistas inimigos da vez ou os antagonistas inimigos da vez e vamos ver como é que acaba essa temporada eu não sei quantos episódios vai ter em total não não deveria ser muito mais porque a temporada tem mais só dois episódios como teve muito hiato em Kingdom por causa das Olimpíadas e algumas outras coisas então está meio desbalanceado o número de episódios de lançados e efetivas eu não sei se vai ter de fato 26 ou 24 episódios de acordo com o site aqui que eu uso para referência deixa eu ver lá dá uma zoeada rapidão Kingdom 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 teria pelo menos 26 episódios que é muito episódio e já está no 20 agora então teria mais 6 ainda 21, 22, 23, 24, 25, 26 eu não sei se vai dar para ser os 26 mas eu espero que dê porque tem que fechar essa temporada tem que fechar redondo tem que concluir esse arco e esse arco tem que ser bem concluído então espero mesmo que tenha todos os 26 episódios ainda falta mais 6 reviews e 6 artigos mas é isso pessoas obrigado por me ouvirem até o episódio 21 de Kingdom com o grande clímax da batalha e a superação do Fei-Chi ou do Shin em relação ao seu oponente e ver o que acontece com a Teng que também não pode morrer é a estrategista que está meio aquada ali e os civis que estão sendo genocidados e a Teng está genocidando eles de propósito ela manteve eu não falei isso mas ela manteve os civis como infantaria inicial das muralhas na lateral do Heiki para descansar as tropas profissionais que é os remanescentes do General Sorridente ela sacrificou os caras civis ela sacrificou os civis ela sabe disso ela mandou eles morrerem para manter uma eficiência na defesa essa estratégia manter os caras atrás para os caras dar suporte e rechaçar o avanço do inimigo e mantém os civis como bucha de canhão morrendo ali e está morrendo muito civil civil no sentido de que agora está com a arma na mão agora está com a armadura militar mas é civil no sentido de não ter treinamento mas é isso então tem esse ponto que eu esqueci de falar que é central também os civis estão sendo sacrificados não dá para negar isso e faz parte aliás eles são um sacrifício necessário para manter a fortaleza então é triste mas é realidade então é isso pessoas e agora acabando mesmo com a lousa e até a episódio 21 até mais